Fala, galera! Beleza? Tô aqui com a Pri, e o Elamã tá lá dentro, trocando, beleza, Elamã? E vai rolar hoje o rolê Urban de Carnaval, em ritmo de Carnaval, galera, aí, ó. Depois, vou botar o patinho e vou lá. Boa noite, pessoal! Vamos botar os patinhos, porque as caras não ajudam. Apoio constantemente. E aí, pequeno, adaptou? Ficou adaptado já? Tchau, tchau! Oi, oi, Angelo! Diego de Vada, Jorge Speed, Inline Speed Skating, Adriano Kessler, Menina Veneno, incrível Huck! E aí, oi! Oi! Chico! Fantasiado de Chico! E aí, Tamires? Oi, pessoal! Pessoal de bike também, pessoal de flops também, é isso aí! Vamos lá! Tira! Galera, vou dar uma acelerada agora pra buscar o pessoal lá. Meio! Aí, vou colocar pela direita. América! Tá firme? Tá firme? Daipa! Número! U2ra! Machining! Passar o ânimo do amanhã e com Solão. Boa coisa!! Ah, meu Deus! X2 Mão e engineers! O cara quer que a gente faça tudo pra tirar a cara que não taia Eu acho que hoje eu vou te levantar e dar um toço na cara dela O cara quer que a gente faça tudo pra tirar a cara dela E aí O cara quer que a gente faça tudo pra tirar a cara dela O cara quer que a gente faça tudo pra tirar a cara dela Que a gente faça tudo pra tirar a cara dela Vem lá Vem lá Vem lá Música Super Sayajin 2 agora Aaaaaaaah Música 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 Só tem que viver! Agora eu vou chegar na boa, viu? Agora a gente já é mais considerada mais consciente A gente subiu ali pra descer a ladeira E o que tem quem está começando Não tem segurança pra descer a ladeira A gente tem aí uns cabos pra ver se pode ajudar A gente parou ali pra esperar o pessoal A gente já tá se unindo com a gente agora É isso aí mesmo! Vale! Vamos, Lucas! Vai, vai, vai! Procurso de noção! Vai, vai, vai! Mortalzinho, mortalzinho! ... Acai ... ... ... ... ... ... Vip hop é foda! Vou pôr pra aquela aguinha Deixa eu te filmar que tu é tri bonita! Como é que é teu nome? Eduarda! E aí Eduarda, beleza? Ai não, tu tá vendo? Deixa eu te filmar porque tu é tri bonito! Que bonito! Deixa eu te filmar que tu é a mais bonita Toca! 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 É carnaval! Toca direita! Toca direita! É carnaval! É carnaval! É carnaval! Música Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Valeu, valeu demais hoje, tava muito divertido Música 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 Concept